A educação tem um certo formato a ser seguido, uma certa história que nós podemos estar observando. Então, vamos dar uma olhada histórica sobre a educação em si. Lembrando que nós temos que entender que desde o mundo moderno, vamos dizer assim, moderno ou não, vamos dizer, um mundo civilizado. Desde a antiguidade clássica ou até antes da antiguidade clássica, nós temos um formato social que merece ser entendido e conhecido, certo? Entendido e conhecido. Então, nós temos ali a instituição família, certo? Que é a instituição mais importante dentro de uma sociedade, das sociedades, historicamente nós vemos isso, não existe nenhum Estado, vamos dizer, nenhum Estado, nenhuma civilização que ela não tenha origem em uma família, ou seja, origem dos familiares. Então, nós percebemos aí que há essa relação entre... Historicamente, nós podemos perceber isso, eu não estou falando porque o professor Anderson é um defensor ferrinho das famílias. Sou, sim, defendo, sim. Eu sou defensor ferrinho das famílias e, digo para vocês, digo para vocês, não existe, historicamente falando, nenhuma sociedade que ela começa fora de uma família, fora de uma família. E todos os princípios que norteiam uma sociedade forte são os princípios familiares. Ou seja, quer ter uma sociedade, um país forte, as famílias têm que ser fortes, têm que ser unidas. Se eu tenho famílias fracas, eu tenho um país fraco, ok? Então, essa que é diferente, essa que é um grande ponto a se notar.